A dor que eu estou sofrendo é tanta Que parece não ter fim Passo horas de amargura e choro Por quem não gosta de mim Meu coração amoroso eu pense Que não vai mais suportar Já não sei aonde ponho tanto Amor que eu tenho pra dar Paixão não maltrate assim Este pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem este amor posso morrer Sentindo por dentro esta paixão O desejo de um amor distante Deixa o coração doendo Faz a gente sussurrar Paixão não maltrate assim Este pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem este amor posso morrer Sentindo por dentro esta paixão Paixão Você pode sofrer Que vai mais suportar Que vai mais suportar ? Amém